Salve galera do canal, como vocês estão? Tudo beleza? Hoje eu vim aqui, ó, coisinha rápida, mostrar o meu novo capacete, o meu novo brinquedinho aí que eu comprei para andar com a XJ, comprei hoje aqui na loja, aqui perto, tava em dúvida, LS2, MT ou AGV? Cara, assim, o AGV, velho, grafismo top mesmo, coisa de mil pilas a gente pagar no AGV, esse aqui eu peguei aqui na loja por R$ 480,00, um precinho que dá para acabar comprando no custo-benefício, é um ótimo capacete, um excelente, já tem um, que é esse aqui, eu vou mostrar para vocês, que eu uso para fazer os meus motovlogs aí que eu comecei, não sei se vocês conseguem ver, ele tá meio escuro aí, vou tentar dar uma melhorada depois na imagem, ó, eu tenho esse ADS-2, curto muito ele, só que ele tá zoado já, soltando as borrachas aqui, uso para fazer os motovlogs aí, tem esse capacete desde 2011, tá bem conservadinho ainda, tá show de bola esse capacetinho, vou colocar aqui, eu vim trazer isso aqui, galera, para mostrar para vocês, ó, que eu curti muito da LS2, vou mostrar melhor aqui, ó, grafismo aí para vocês, ó, é um LS2 Racing, como eu falei, paguei R$ 480,00, excelente custo-benefício, gosto muito dos capacetes da LS2, para quem comprou uma motinha um pouquinho maior, tem que ficar trocando de capacete, não achar usado, aqui vem as coisinhas dele, vem um chaveirinho, da LS2, manualzinho, acho que se não me engano vem um adesivinho aqui, da outra vez que eu comprei, também tem, é, mas é isso aí, galera, mas para mostrar para vocês, custo-benefício excelente, um excelente capacete, acho show de bola, e quem sabe mais para frente aí, a gente não compra um AGV, que eu acho muito interessante também, os AGV, eu acho muito bonito o grafismo dele, estava com tanto que eu estava vendo um, vou ajeitar aqui um pouquinho a câmera aqui, estava vendo um AGV, normalmente no Rossi, muito top, um azul, só que acabei optando por esse, pelo custo-benefício, por enquanto vai esse, não dá para ficar gastando muito ainda em capacete, tem gente que pensa aí que você compra uma moto grande aí e está, vamos dizer assim, né, cagando dinheiro, a gente não está, não estamos podendo tanto assim, então galera, é só para mostrar mesmo para vocês aí o meu novo capacete, que eu gostei muito, vou estar estreando ele aí, já saiu aqui, o único ADO que eu tenho é o que? aqui, né, tem que colocar a camerazinha, a gente acaba tendo que dar uma mexidinha aqui, fazendo uma gambiarrinha aqui com duro-epox, para ficar certinha a câmera, e é isso aí, também, para lembrar vocês que ele, no teste da Sharp, 4 estrelas, principalmente capacete, viu, teste de resistência aí, muito bom, então, era mais isso, para mostrar para vocês, e para deixar um salve aqui para o meu parceiro Lucas aí, que ele foi participar de um campeonatinho de skate, mandando um salve para ele e para a galera de São João da Ponta, tamo junto Lucas, para você conseguir aí faturar esse campeonatinho aí, para a galera, é isso aí galera, então, se vocês gostaram aí, inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, e, tamo junto, mostrando um pouquinho melhor para vocês, se eu girar ele aqui, mostrar um pouquinho mais, devagar, aqui dentro eu não vou conseguir pegar muito, deixa eu ligar aqui, minha lanterninha, e assim galera, tudo improvisado, deixa eu ligar minha lanterna aqui, para mostrar melhor, estão vendo aí, lanterna do celular, vou mostrar um pouquinho melhor para vocês, que vocês acharam bonito, custo-benefício excelente, como eu disse, bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo um pouquinho mais curto, não foi para o CJ, já vai estar saindo um urdinho aí, agradecendo a vocês, pelos inscritos do canal, que eu vou estar mandando, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha, se inscreva, tamo junto, e até a próxima. E aí,